Se liga no Red Rift influenciando o LOL. A Ranked vai mudar, agora vai levar em consideração o seu score na partida e em breve entra em teste. Estamos no laboratório de Zaun, vocês conhecem, yo Zaunidas, muito bom esses vídeos dele. E ele trouxe essa ideia que eu acho que é pro LOL, eles trazendo aquela ideia do galho um pouco mudada pra testar no LOL e eles fazerem um sistema de MMR perfeito. Vamos ver o que eles estão trazendo pro LOL, o que foi as notícias e vamos ver o que a gente consegue trazer pro Red Rift, porque eles devem arrumar aquele sistema de galho, que ficou muito fácil subir ela agora no Red Rift, né? Vamos lá. Yo Zaunidas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago uma bomba atômica pra você. Caraca, eu nunca imaginei que o Red fosse tomar coragem pra fazer essa atualização. Mas sim, você está vendo o título do vídeo, você está vendo a thumbnail. Seu sonho molhado se tornou realidade, finalmente. Boa, boa, boa. A Riot vai soltar no PBE do Red Rift. Não, no Red Rift. Foi um sistema em teste do ranqueado, que é justamente o que você sempre sonhou. Estou jogando bem, estou indo muito bem nessa partida. Perdi pra que afundaram e eu vou perder ponto igual aos outros. Não, agora não. Agora você vai perder zero pontos se você pegou MVP ou você pegou S naquela partida. Falando sobre MVP, é um sistema que ainda não tem no League of Legends. Ah, não, peraí. Essa notícia é antiga, é o sistema do galho. Faz 19 horas o vídeo, tá vendo? Foi um vídeo novo, achei que era novidade do LOL que eles tinham trazido. Trazido? Trazido, né? Trazido. Pro LOLzinho. Não tem MVP no LOLzinho. Vamos escutar o vídeo porque eu quero comentar que eu estou jogando LOLzinho agora e sinto falta disso, tá? Que é o MVP. Se você é um jogador que está se destacando muito em pontuação, coisas dentro da partida, você pode receber o MVP. Você pode receber o MVP independente de você estar em qualquer parte da partida. Você pode estar na equipe derrotada ou na equipe vitoriosa. O MVP é o jogador mais valioso, é aquele jogador que fez mais diferença. Então você pode estar jogando muito bem, fazendo toda a diferença e perder porque a sua equipe afundou, porque alguém caiu, outras coisas mais. Então se você pegou o MVP e você está na equipe derrotada, você não perde mais ponto de liga no Adrift em teste, pelo menos, né? Já deixar claro aqui para a galera que está assistindo do LOL PC, aí no Adrift chama SVP, não é mais MVP, é MVP só para quem ganha. E o SVP perde ponto, tá? Eu acho que isso aí poderia mudar, já que eles implementaram isso, o SVP da partida poderia ganhar ponto também, entendeu? Porque aí fica mais fácil ainda de subir de elo. Mas aí nós vamos entrar no ponto que eu quero mudar aqui, mas eu vou explicar no final. Deixa eu abrir um adendo nesse vídeo aqui, porque a proteção do Galho foi retirada nessa season do Adrift. Ela ficou em beta na season passada, bem no finalzinho. Estava perfeito, só foi coisas boas que a galera falou. Só que agora eles tiraram, então essa season ainda está sem. Tomara que eles voltem até o final da season, porque isso ajudava muito, tá? Só deixando bem claro que testaram o beta e tiraram. Tristeza. Mas acontece. Bora de volta para o vídeo. Eles vão testar no PBA do Adrift. E a mesma coisa acontece se você pegar S, sabe? Quantas vezes você não jogou muito? É, isso que é o ponto. S você não perderia ponto. MVP não, mas SVP, né? No caso aqui, tira ele. Você perde ponto ainda. O S você não perde ponto. E o A você perde metade, pode-se dizer assim. Metade dos pontos, né? Muito bem uma partida, sabe? Você estava carregando a partida. Os caras não quiseram empurrar o dragão, não quiseram empurrar o barão, empurrar o inibidor, né? Aí alguém ficou brincando, 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 brincando. Ninguém juntou. E a galera juntou lá para lutar contra vocês. A galera da equipe adversária. Eles deram um ace e venceram a partida por causa disso. Quantas vezes você não vivenciou isso? É, meus amigos. Isso nunca mais vai acontecer no AdWish, porque independente de você perder a partida desse jeito, o máximo que vai acontecer é você só ter perdido tempo, né? Porque ponto de liga você não vai perder. Que eu acho que é uma ideia interessante, né? Eu adorei a ideia. Já testei, já fiz vários testes, né? Subi o Diel ali agora. Está muito fácil o Diel agora, tá? Mas eu quero deixar claro o seguinte aqui. Parece ser muito fácil na teoria. Na prática, tirar um S ou um A na hora que você está perdendo a partida é difícil, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo. E eu acho que a Red dificultou um pouquinho dessa negócio, porque eu sinto que eu tiro menos S e A do que eu tirava antes. Porque, na verdade, é porque antigamente a gente olhava SVP e continuava a gente considerava S e A, né? Mas não tem isso, tá? Então, tem muito SVP que não é S nem A. Então, realmente você vai descobrir que você não tira tantos S e A assim como você acha. Eu posso dizer que a cada 10 derrotas eu tiro 2, uns 20%, tá? De S e A. Só que tem um ponto aqui, tá? Tem uma coisa interessante, ó. Olha só. Essa ideia, por mais que você tenha pensado, cara, isso é genial, também tem outra coisa por trás disso que também é muito inteligente da Red, que você vai ver que ela está matando dois coelhos com uma cajadada só. Porque para você pegar e ter esse bônus na sua conta, você precisa estar em bons termos com a Red. E traduzindo isso para o League of Legends, seria tipo assim, você está com honra baixa, baixa de honra 3, por exemplo, aí você não poderia participar desse sistema. Então, perfeito. Adoro essa ideia, só que não, tá? Só que não. O sistema de honra do AdRift não funciona. O do LoL funciona. Eles estão... Ah, velho. Está trazendo um pouquinho de cada. Se eles se juntarem depois e puxar e arrumar, vai funcionar. O sistema de honra do AdRift só funciona na China. O AdRift não funciona. Se você tem honra alta e você perdeu uma partida que você pegou S, aí você não perde ponto de liga. Olha aí que maravilha. Então você... Seria maravilhoso, né? Melhor, né? Em relação, tipo, à toxicidade, né? Porque você tendo menos toxicidade, de fato, vai fazer você subir de liga mais rápido, né? Porque quando você perdeu uma partida jogando bem, você não vai perder ponto de liga. Então você vai continuar a sua ascensão. Deixa eu deixar bem claro, eu conheço um cara que está banido no chat e ele, quando consegue S, ganha ainda, tá? Não perde ponto de liga. Então você vai ter uma melhora de comportamento e, ao mesmo tempo, você tem isso, né? De beneficiar esses jogadores que estão jogando bem, que estão fazendo a diferença e que estão perdendo porque estão afundando eles, né? E é interessante, porque a Red tinha dito várias vezes, inclusive, ao longo dos anos, que era impossível fazer isso dentro do League of Legends. Mas, sendo bem sincero, o sistema do ranking do League of Legends, ele foi feito numa época que era diferente às coisas. Na verdade, ele sempre foi errado, né? Porque, caso você não saiba, o sistema do LoL, ele foi feito para jogadores individuais. Ou seja, ele foi feito para jogos onde você joga um contra um. Ele não foi feito para jogos onde você está jogando em equipes, entendeu? Então não tem como você pegar e, ainda mais num jogo onde você tem equipes aleatórias, você medir direito a habilidade de um jogador ou de outro jogador. Porque, caraca, mano, o jogo foi feito para quem joga xadrez, né? O sistema do LoL é o elo. Para quem não sabe, elo, né? Que a gente fala, ah, quanto elo você tem não sei o quê, é o nome do sistema ranqueado do xadrez, que inventaram para o xadrez e que o League of Legends copiou. Não sabia. E, cara, mano, o elo é para um contra um, né? Assim como o StarCraft usava o elo, mas o elo faz sentido no StarCraft porque é um jogo de um contra um também. Mas no LoL, cara, você está jogando cinco contra cinco, né? Como você define a habilidade de cinco jogadores de uma vez só, sendo que esses jogadores sempre vão trocando de equipe toda vez, né? Então, era complicado no começo fazer uma identificação boa desses jogadores, os sistemas evoluíram. O próprio LoL mudou, né? Antigamente era difícil você pegar e definir a habilidade individual de um jogador, mas hoje em dia os sistemas do League of Legends não estão mais tão desbalanceados nesse sentido, ao ponto de que, por exemplo, você tem sites de terceiros que conseguem medir a sua habilidade. Inclusive, o professor é o que eu sempre recomendo aqui. Eu achei ele ótimo. O professor não está patrocinando esse vídeo, mas eu sempre gostei muito e sempre utilizei bastante. Ele vê lá as suas partidas, analisa a sua conta, vê basicamente quais são os seus pontos fortes, seus pontos negativos. Legal, não sabia. Coloca o instante nas partidas, diz se se forma bem, por exemplo. E sabendo dessas estatísticas que são importantes e que fazem o jogador se destacar, o KDA, por exemplo, faz o jogador se destacar, a taxa de farm faz o jogador se destacar, o posicionamento faz o jogador se destacar. Eu acho que esse seria o mais difícil de você mesurar, né? Porque como que você vai mesurar o posicionamento? Embora que você tenha como mesurar isso, porque a Reddit tem esses dados de onde você passou pra partida também, tá? Mas geralmente só o KDA, a taxa de farm... O SUA é até justo, tá? Eles pegam de tudo. Até, tipo assim, o quanto você tampou de acordo com o dinheiro que você tem, então você meio que balanceia... É até justo o SUA, tá? Eu acho bem legal. E eles levam em consideração várias outras coisas, como por exemplo, levar torre, levar objetivo, você participou dos objetivos, entendeu? Até o suporte pra tirar a SA por conta disso, sabe? Eu participei de todos os objetivos. Às vezes você participa mais que o Jungle, que o Jungle às vezes é eliminado e aí você faz um objetivo sem ele, sabe? Então conta muito. Dá pra burlar? Dá. Sabendo todos os requisitos, dá pra você puxar... Ah, eu vou só em busca do SA. Tem gente já fazendo isso, mas não é tão KDA player que pega, tá? ...meu ouro e outras coisas mais já são suficientes pra definir se você joga bem ou não, se você vai ter resultados positivos ou não. Ao ponto de que o próprio sistema de pareamento do League of Legends, hoje, o pareamento, True Skill, como a Riot chama, né? Ele se baseia nisso. Ele leva em consideração. Por exemplo, se você jogou uma partida e venceu essa partida, você vai ter maior taxa de vitória na segunda partida que você jogar. Assim como se você perder uma partida e a próxima derrota que você vai ter vai ser maior a chance de você perder ou não, entendeu? Então, o professor sabe dizer isso, né? Se você vai perder a próxima partida ou vai ter mais chance de perder. E o sistema do LoL também sabe. Tanto que ele pareia você baseado nisso, né? Baseado em Auto Fill e outras coisas mais. Tudo isso é levado em consideração. Então, tipo, se o professor consegue definir um jogador e se o próprio sistema do LoL consegue definir se o jogador vai ter vantagem ou desvantagem, saber, por exemplo, que você está numa partida que você deveria ter vantagem, entendeu? E aí você vai e perde essa partida, mas você pegou S. Ou seja, você tinha vantagem nessa partida, você mostrou que você jogou melhor, porque você vai perder ponto de liga numa partida como essa, entendeu? Digamos que o sistema fala, Dark vai jogar de Draven, né? Então, o Dark joga bem de Draven, então, essa partida eu imagino que ele vai ganhar. O professor já bota lá, ó, Dark joga muito bem de Draven, tem taxa de vitória boa, jogou as últimas partidas e ganhou, então a tendência é que ele ganhe essa partida também, né? E aí o próprio sistema do Liga fala e pensa, bom, a chance desse cara ganhar essa partida é 60%, vamos dizer assim. E aí vai ver depois. Aí eu estou jogando de Draven, e o meu caçador vai, morre duas vezes, dando dive na rota topo, meu top lane xinga ele e quita da partida. Aí, vamos supor que isso acontece num momento que você não pode dar remake, tá? Só pra você não falar, ah, não, mas tem o remake e tal. Mas isso acontece muito, né? Então, aconteceu. É porque acontece muito no LoL. O LoL... Galera, você acha que a galera da D-Rift é tiltada? É porque vocês não estão jogando LoL. Meu Deus do céu. E aí eu estou indo bem pra caramba, estou fidado na rota inferior, já matei os caras três vezes, estou com dois itens na frente, os caras estão com 50 de farm a menos, a gente está destruindo a bot lane dos caras. Mas acontece isso com a minha rota topo. E aí o meu cara quita. E aí passa um tempo, a gente acaba perdendo a partida. Mas eu vou conseguir tirar A ou S, porque eu peguei uma estatística muito alta em média, né? Em relação aos jogadores daquela partida e também em relação aos outros jogadores de Draven. Vou perder a ponta de liga do mesmo jeito se for hoje. Mas no futuro pode ser que o sistema olhe e fale. Não, espera, ele já estava na vantagem, eu achava que iria ganhar e ele perdeu. Independente do sistema olhar e justificar. Ah, mas veja bem, o cara quitou, tá? Não precisa ser baseado no cara quitou. Mas só o cara trolou, entendeu? Não é fácil você identificar. E aí, beleza. E isso ajuda muito também nas partidas do estilo, assim, tem muitas vezes que dá pra você ganhar uma partida 4x5, mas os caras desistem. Só que aqui não desiste mais no adrift, tá? Chegou num ponto, pelo menos no Rael, que a galera pensa, pô, vou pegar meu S aqui e lasque-se. E aí ele foca a melhorar a gameplay dele pra conseguir, e às vezes você ganha a partida um 4x5. O sistema vai falar, tá bom, então ele não perde ponta de liga. Por quê? Procura um vídeo que eu fiz aí, ele vai tá aí... Tem dois vídeos desse, na verdade, porque eu postei um errado. Dá uma olhada aí pra você ver. O jogador consegue burlar o sistema de ranked, alguma coisa do tipo assim. Aí tem um vídeo logo depois explicando esse vídeo, bonitinho, com fala. Mas tem lá a gente carregando um Nasus, é lógico que é trio aqui, né? Então fica mais fácil carregar. Mas tem lá a gente carregando um Nasus que ficou trolando. Ele trolando, ele não quitou. Ele trolando, ele ficou 0x12 andando pelo mapa e se matando pra tentar afidar os caras e nós ainda carregamos. O S, ou seja, ele jogou bem. Ele só perdeu porque as outras pessoas que estavam na partida não acompanharam ele, entendeu? Então o sistema do Liga Flash poderia se basear nisso, basear nisso assim. Inclusive isso acabaria com o HelloJob, né? Então além de você melhorar a qualidade das partidas, melhorar a cabeça do jogador que tá jogando bem e vai perder uma partida. E tu sabe que não vai perder ponto de liga, que é muito melhor do que você jogar e perder, né? Uma partida ruim, vamos dizer assim. E também o fato de você melhorar a qualidade de conta, né? Os jogadores vão ter que se preocupar mais com... Ou eles estão escrevendo no chat que eles ficarem de bem com a Riot, né? Tem uma honra alta. Pô, pra mim só vejo futuro nisso aí. Só vejo coisa positiva, cara. Inclusive, outros jogos já usam esse sistema há muito tempo, tá? O Counter Strike é um exemplo de jogo que usa esse sistema. Tudo bem que no Counter Strike é bem diferente essa coisa de medir a habilidade. Porque no Counter Strike é tipo, dei tiro na cabeça do cara, independente de eu tô jogando de suporte, de outras coisas mais. É a mesma ideia, né? Tipo, matei o cara, então qualquer um pode fazer a diferença ali, entendeu? Então o cara que tá com maior pontuação significa que ele jogou melhor, que ele mirou melhor. Então pro Counter Strike, o jogador que tá em primeiro lugar, geralmente ou ele ganha mais pontos ou ele perde menos pontos numa derrota. No Valorant eu não sei se funciona desse jeito. Mas eu imagino que o Valorant também siga o mesmo esquema do Counter Strike. Porque no Counter Strike, bom, assim como o Valorant, o jogo que você mirou na cabeça do cara, você matou, independente do que você tá jogando, né? Mas enfim. Então, isso vai estar sendo testado no Adrift. Eu espero realmente que isso faça sucesso, que isso dê certo e que seja implementado no League of Legends. De verdade. Eu gostaria muito que acontecesse. Então tá aí, meus amigos. Queria comentar com vocês essa notícia. Vai entrar em testes no servidor chinês, né? De testes do Adrift. Eu espero que a Riot leve isso lá e que faça muito bem. E que chegue ao LoL PC em breve também. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. E escreve nos comentários se você tá animado com isso ou não. Tá, vamos lá. Agora deixa eu falar um pouquinho. Adoro esse Cinematic Style. Adoro os vídeos do Darko, daí coloca o Cinematic. Eu fico fixado na Cinematic. Mas não é disso que eu quero falar. Ótima atualização. Adorei. Já tá no Adrift do Brasil. Já tem tempo já. Uns duas semanas. Eles estão testando. Tem fase beta mesmo. Chama alguma coisa de galho lá. Muito bom. Vamos pra problemas aqui, tá? O que que tá com problemas? Isso é do Adrift. Eu acho que no LoL arruma totalmente. Primeira coisa. Trio. Desbalanceia muito. E facilita o Trio a pegar A e S. Porque eles jogam em si, entendeu? Então facilita. Segunda coisa. E é o mais importante. Com isso, a subida de elo ficou muito mais fácil. Principalmente os jogadores bons. O que no início de Season é muito tranquilo. Só que no final de Season isso melhora, isso piora muito. Porque facilita muito chegar no ranking. Assim, o Monarca, que é acima do Challenger aqui, já não vale nada. Sacou? A galera pega o Monarca muito fácil. Qualquer um pega o Monarca. Qualquer um pegou. Qualquer um não, desculpa. Qualquer um pegou. Challenger pega o Monarca. Não tem um desbalanceamento de elo. Sabe? Acredito eu que no Grão Mestre pro Challenger já tem um desbalanceamento no LoL. Mas por que isso? E eu conversando com a galera e pesquisando um pouquinho, vi. No LoL, quando você chega no Mestre, o sistema de PDL fica muito desbalanceado. O que já foi no AdRift há muito tempo atrás. Você tem que lembrar disso, galera. É, parece que no LoL, não sei se é todo mundo. Não sei se é de acordo com o MMR, coisa do tipo. Ainda tem que pesquisar um pouco mais, porque eu não tô no Rael lá. Mas parece que você ganha, sei lá, 15 PDLs. E se perder, perde 25. Então começa a ficar muito difícil você subir, sacou? Então, e aí, começa a desbalancear muito. Isso seria muito bom, porque o jogador bom mesmo, aí ele desbalancearia muito mais. Então ele subiria pros elos mais altos, mais fácil. Se tem todos esses elos, eu não acho que poderia... Tipo assim, se tem muito elo aqui, tem até um Monarca que é mais do que o LL do OPC, eu acho que eles poderiam dificultar. Não tem problema, cara. Eu entendo que, ah, os caras ficam frustrados e coisa do tipo, mas são poucas pessoas que ficam frustradas. Se for olhar, menos de 1% tá no Challenger, entendeu? Então vai frustrar 1% dos jogadores, que pode ser a galera que faz mais barulho, mas... Whatever, fruste, fruste esses caras. Mas deixe valer o ranking lá do Monarca, o cara fala, pô, o cara pegou o Monarca, o cara é bom. O cara é bom, não é qualquer um que pega o Monarca, sacou? Então deixa essa disparidade aí, eu acho que vale a pena. Aqui, cara, sendo sincero, a gente vê Challenger com 49% de winrate, cara. Isso não pode acontecer, na minha opinião, sacou? Agora a gente vai ver mais ainda, porque o cara pode perder, e se ele jogou bem, ele tirar A e S, e tem jeito de burlar isso, tá? Depois eu conto pra vocês o jeito de burlar o A e o S aqui. O jeito mais fácil, né? Em cada posição, em cada posição tem um jeito de burlar melhor. Principalmente se você é range, aí é mais fácil ainda de burlar. Mas... Depois eu conto pra vocês como que você faz isso, pra você ganhar mais S e As normalmente, saca? E aí você subir mais fácil. Cara, minha opinião é que é um ótimo sistema, e o que tá errado no Wide Rift, e o que já não tá errado no LoL, é o sistema de ranking. Tira o trio, eu acho que é desbalanceado. Eu não jogo o trio por preguiça, porque demora mais a fila, tá? A fila lá... Sei lá, a fila do LoL demora 40 minutos às vezes, cara. E ninguém importa. Só que no Wide Rift eu demoro 10 minutos na fila e já fico puto. Então eu não jogo trio por causa disso. Senão eu jogaria só trio. E também porque eu não conheço... Não conheço, assim, não jogo com duas pessoas que sejam muito bons, entendeu? Hoje eu só jogo com o Russo, que é um nível a mais que a galera lá. Hindu, né? Pra subir de elo mesmo. Os outros caras que eu conheço jogam ali no Grão Mestre, Mestre, entendeu? Challenge Monarca, eu acho que o Russo joga no nível mais alto. E... Então eu acho que tira o trio, pra ficar mais balanceado. Que é quem tem paciência de superar fila e tal, só pra subir de elo fica melhor pra ele. E coloca o sistema de PDL do Mestre acima. Entendeu? O sistema de... Você ganha mais... De pontinhos mesmo, você ganhar mais pontos e perder mais pontos do que ganhar nas derrotas e vitórias. Que eu acho que vai balancear melhor. Fechou? É isso, então. Minha opinião. Já trazendo atualização aí pra galera do LoL PC também. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E dá uma olhada lá na partida do Naso pra você ver como é que é. Fui.